E aí amigos, bem-vindos ao canal Milhão, nós tiramos alguns dias de férias, hoje eu vou atualizar nossa análise gráfica e técnica semanal das ações via 3, no último vídeo, não sei se vocês chegaram a assistir ou estão lembrados, nós traçamos um cenário negativo para via 3, as ações de via SA, faça um convite para você ficar até o final desse vídeo, atualizamos a análise gráfica, análise técnica, nossas opiniões, sempre fundamentadas na escola técnica, também vamos dar uma passadinha pelo índice e sobre as últimas notícias veiculadas sobre via SA. Hoje a ação foi bem, amigos, valorizou 2%, acabou fechando o pregão a R$ 2,09, num sobe, sobe do Ibov, via 3 está se aproveitando também disso, e Bovespa hoje, pelo quarto pregão consecutivo subindo, fechou o pregão a R$ 122.007,00, pontos bem interessante, a movimentação do nosso principal índice. Outro detalhe importante, não sei se vocês são novos aqui no canal Milhão, se você é novo aqui, meu nome é Roberto Fernandes, o canal é de análise gráfica, análise técnica, canal de Bolsa de Valores e principalmente, lucro no Bolso é o nosso objetivo principal, somos investidores de longo prazo, mas utilizamos operações de curto prazo, toda semana nós montamos estratégias e entramos em operações que nós julgamos favoráveis, sempre pela ótica da análise técnica. Se você é novo aqui, então, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sou analista de valores mobiliários e tenho um serviço que eu quero apresentar para vocês a partir desse momento, que se trata da lista semanal de ações do canal Milhão, um serviço novo vencedor. Quero que você entre em contato comigo pelo WhatsApp, principalmente se você está de olho em oportunidades na Bolsa de Valores e está perdido, por exemplo. Toda semana tenho conversado com o nosso grupo, os clientes do canal Milhão que aderiram à lista, dando as principais diretrizes, as principais dicas, sempre focados, como eu disse, na análise técnica, mas também utilizamos as notícias que são veiculadas sobre as empresas e também dados da análise fundamentalista, que também, para nós, são muito importantes. Bora lá, então, para a nossa atualização de análise gráfica e técnica. Se você estiver nessa condição de estar perdido na Bolsa de Valores, sem saber o que comprar e, principalmente, quando comprar e quando vender para pôr o lucro no bolso, estou te esperando no WhatsApp aqui embaixo, então, tá? No mais, fica até o fim, que está bem jóia esse vídeo aqui. Preparei um vídeo no capricho para você que está em dúvida e perguntou se vale a pena ou não vale a pena atualmente comprar Via 3 para o curto prazo. Que jóia, meus amigos, mais uma oportunidade de falar a respeito de análise gráfica, análise técnica das ações Via 3 de Via SA. Hoje é dia 25 de julho e na primeira parte do vídeo eu comentei com vocês que certas ações de determinados segmentos econômicos tendem a se beneficiar com o cenário de queda dos juros. Nessa semana foi divulgado IPCA 15, por exemplo, cenário aponta queda na inflação e isso impacta diretamente nessas empresas que trabalham em cima da curva de juros, né? Como que nós podemos dizer que as empresas que trabalham diretamente com o público, com os clientes de varejo, como, por exemplo, as construtoras, as empresas ligadas ao ensino ou mesmo a vendas de produtos ou serviços não vão ser impactadas diretamente pela queda da inflação que traz os juros para baixo? É claro que sim. Nesse sentido a gente vai dar uma olhadinha nas últimas notícias referentes à Via SA que saíram na mídia e depois fornecermos a nossa opinião a respeito da nossa resposta técnica. Chegou a hora de comprar Via 3, VI e A3 para o curto prazo? Eu estou aqui no Google e entrei com a palavra VI e A3. O que o Google me trouxe, hein? Uma notícia da Suno de 5 horas atrás. Via, Via 3, Magalu e mais varejistas sobem no Ibovespa nessa terça-feira. Quais os motivos? Ora, bolas. O motivo é o cenário de queda de juros previsto que vai trazer, sim, a Selic para baixo, pelo menos é uma crença da maior parte dos players do mercado. Interessante acompanhar que é esperado e aguardado para a próxima divulgação do Copom, do relatório do Copom, uma queda na Selic entre 0,25% e 0,5%. Tem analistas que apontam até corte de 0,75% na Selic. Falo pra vocês o seguinte, hein? Se isso acontecer, a Bolsa de Valores vai bombar. Por isso que eu falei pra você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que tá aqui embaixo, pra você saber o que comprar, quando comprar e quando vender, pra você faturar, aproveitar essa onda positivista que vem no segundo semestre de 2023. É aguardado um boom na Bolsa de Valores. Eu não quero que você fique de fora e também não quero que você frustre comprando as ações erradas, amargando no médio prazo, amargando no longo prazo, quanto você poderia ter estopado no curto prazo. A gente estopa também, tá? Mas os nossos índices de acerto superam em muito, em porcentagem, os nossos stop loss, por isso que temos tido meses vencedores na lista semanal de ações do Canal Milhão. E investidor, portal investidor do Estadão, BlackRock, aumenta a influência sobre Via, VI e A3. Fique por dentro das últimas notícias. Detalhe, hein? A Via, VI e A3, dona das Casas Bahia e do Ponto, informou há instantes que a BlackRock atingiu participação relevante de 5,1% nas ações de Via. Interessante isso. BlackRock é um fundo multimercado internacional aportando em Via 3. É interessante que você saiba dessa notícia. Money Times, Via, VI e A3 pode ter pior resultado do varejo. Calcula Bradesco BBI. Veja o tamanho do prejuízo. Essa notícia saiu há cinco dias atrás. E agora, hein? Vai comprar ou não vai comprar? Notícias favoráveis, notícias desfavoráveis. Por isso que a gente utiliza os crivos da análise gráfica e da análise técnica que tanto tem nos ajudado a nos posicionar na ação certa, na hora certa. Tem um timing também que você tem que aprender a entrar na hora certa. Não adianta você entrar na Bolsa de Valores duas semanas depois do seu vizinho comentar com você que ele está ganhando 20%, 30% numa ação e você não pegou o bonde que ele pegou. De repente ele está querendo vender a ação dele e encontrou você para comprá-la, hein? Pense nisso também que é importante. Do lado da análise gráfica, primeiramente, o que eu percebo, né? Recentemente uma LTA de cor branca rompida. Bem aqui a partir de uma estrela da noite, que é um padrão gráfico bem conhecido. Depois o papel desceu com tudo, seguiu respeitando a LTB de cor azul, de repente lateralizou e agora aponta para cima. Será que é hora de comprar? Na minha opinião, eu esperaria, aguardaria a consolidação do movimento de valorização. Por quê? Aqui, na verdade, quem foi responsável pela valorização de curto prazo nos últimos três pregões, que já ultrapassa 10%, quase 11%, foi esse candle aqui, que veio na última sexta-feira com os rumores da divulgação positiva das prévias da inflação do mês de julho. Mas a gente percebe que os candles formados na segunda e na terça-feira, que é o dia de hoje, são candles fracos. E para piorar, no dia de hoje formou uma estrela cadente, que é um candle de reversão de tendência, pode ser um candle de reversão de tendência no curto prazo. Então prestem atenção, principalmente, quem já entrou. Por quê? No rompimento da mínima, que é coincidente com o preço de fechamento em 2,09 no dia de hoje, hoje, na verdade, a mínima foi 2,08. Fique esperto porque, no curto prazo, pode haver, sim, uma correção, ou mesmo um repique aqui, um pullback para continuar subindo. Então, no momento, na minha opinião, é um cenário de dúvida pela análise gráfica e técnica. Inclusive, eu vou corroborar o que eu estou falando para vocês, com o complemento dessa análise gráfica, pela análise técnica, a leitura dos indicadores. Antes disso, da leitura dos indicadores, quero passar os preços alvo para cima e os preços alvo para baixo, hein? Preço alvo para cima, na minha opinião, já foi atingido, né? O primeiro é 2,18, o segundo é 2,29, o terceiro é essa linha branca superior, 2,40. Se, por acaso, retornar no sentido de queda, por exemplo, confirmando a estrela cadente, temos 2,04, 1,90 e 1,85. Do lado dos indicadores técnicos, vejam só, o ABV ainda não me convence que eu tenha que entrar nessa ação. Eu sou seguidor de tendência, eu prefiro uma tendência de alta consolidada, mesmo abrindo mão de parte dos lucros, da lucratividade no curto e no médio prazo, eu prefiro entrar com fundos e topos ascendentes. Por enquanto, é um momento de indefinição, mas eu dou todo o direito a você, meu amigo, a você, minha amiga, que utiliza outros indicadores, de repente, da análise técnica ou mesmo a análise fundamentalista de você se posicionar, tá? Lembrando, o Canal 1 Milhão é canal de investimentos de curto e médio prazo, nós estamos há 14 anos na Bolsa de Valores, somos investidores, sim, de longo prazo, mas nós compramos e vendemos no curto e no médio prazo, porque assim nós temos mais controle sobre as nossas operações e também não sofremos os grandes reveses de mercado que frustram muitos investidores que acabam ficando presos nas ações e aí chega na hora de vender, vai vender com prejuízo, não sabe mais o que fazer, então a gente procura evitar esse tipo de conduta na Bolsa de Valores, então operamos no curto e no médio prazo. Aqui, pra mim, tá lateralizado, ainda não inverteu o OBV, e do lado do acumulação e distribuição, que na minha opinião é bem mais completo que o OBV, sem sombra de dúvidas que não é a hora mesmo de comprar VI e A3, na nossa opinião, topos e fundos descendentes, esse indicador tá feio, hein? Então eles não apoiaram o sinal de compra do indicador estocástico de 14 períodos? Por enquanto não, hein? Por enquanto o indicador mandou seu sinal de compra, sim, mas não é apoiado nem pelo OBV no curto prazo e nem pela acumulação e distribuição. Do lado do IFR de 14 períodos, observamos uma inflexão bem próximo da linha de 30, né? Não mandou seu sinal clássico de compra, mas se aproximou da região de sobrevenda. Interessante. Pela primeira vez, depois de muitas semanas, ele rompe a média móvel aritmética de 14 períodos, essa linha amarela que eu coloquei aqui, que não faz parte do indicador, tá? Eu que coloquei ela aqui, pra verificar até a temperatura de via 3 atualmente na bolsa de valores, tá apontado pra cima, mas como eu falei pra vocês, né? Esses dois indicadores aqui são ótimos, são indicadores que têm nos dado uma resposta positiva no curto e no médio prazo, mas nós preferimos entrar por eles quando há incremento de volume, quando o OBV está de fato apontado pra cima, e também, preferencialmente, tá? O acumulação, distribuição também aponta pra cima e ou. Perfeito? Dei a minha opinião, então, novamente vou falar pra você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tô te esperando pra entender o que você quer na Bolsa de Valores, se você vai ser um investidor de curto prazo, médio prazo, longo prazo, qual é a sua na Bolsa de Valores? O que você espera nesse segundo semestre, hein? Será que você quer lucrar? Então seja muito bem-vindos à lista semanal de ações. Abraço, boa sorte a todos. Tchau, tchau.